Boa noite, vou falar um pouquinho sobre conceituação da parte de detecção de chamegas e no final eu gostaria de deixar um ponto a pensarmos, um ponto para avaliarmos. Então, inicialmente, como já foi explanado essa noite e acredito que vocês conheçam muito bem, dentro das indústrias nós temos esses pontos a ser tratados que são gases tóxicos e gases inflamáveis. Que risco, o que isso pode prejudicar? Pregados, pessoas que vivem próximas aonde você tem esse tipo de gás e o próprio patrimônio. Se você tiver uma explosão, você vai ter um grande dano. E quais são os principais riscos? Intoxicação, asfixia, explosões e incêndios. Nossos estudos estão bem familiarizados, acredito que sim, com a composição do nosso ar. E o que eu chamo já atenção? A nossa composição do ar já tem 17 gases dentro da nossa composição. Sendo que os principais, nitrogênio, 78% e oxigênio, 20%. Por que eu estou mencionando esses pontos? Basicamente, quando eu tenho uma grande variação dessa composição, eu vou ter problema. Então, até, de novo, complementando a resposta, onde eu uso o detector eletroquímico? Aqui, se eu não tiver uma avaliação muito minuciosa de um gás tóxico, eu posso interferir na composição do ar. E o que isso vai acarretar? Eu posso ter asfixia mecânica ou posso ter asfixia química? Asfixia mecânica, uma pergunta. Estou vendo todo o meu organo, está vendo? Asfixia mecânica, todos estão familiarizados com esse tema? Não? Asfixia química? Asfixia mecânica, eu tiro o oxigênio e, com a ausência de oxigênio, eu vou ter problemas à saúde. Asfixia química, eu tenho as hemoglobinas que carregam o oxigênio, fazem a troca gasosa, chega com o oxigênio na célula e retira o CO2 após a produção de energia na célula. Se eu entrar com o monóxido de carbono nesse caminho, eu paro ou interrompo o fornecimento de oxigênio. Isso é a asfixia química. Concentração de gases. Todos os nossos equipamentos, tanto da Rona quanto de diversos fabricantes, principalmente que hoje estamos sendo contemplados por diversos fabricantes, utilizam essa parte por milhão. O que significaria isso? É quanto que eu tenho de gás tóxico dentro da atmosfera respirável. E o que fazer com essa informação? Aqui são três grandes agências norte-americanas, que você já deve ter escutado falar, a CGIH, OSHA, NIOSHI. E elas determinaram limites de até quanto realmente isso é prejudicial ou não. Então, primeiro limite, é a média. Então, eu vou considerar o seguinte, 40 horas trabalhadas, dessas 40 horas trabalhadas, eu vou poder expor o trabalhador, isso foi feito um estudo de média de pessoas, e eu não vou ter problema, seria o limite máximo. Estilo, eu tenho um gás, eu posso colocar a pessoa exposta até 15 minutos semanais, sem que eu vá gerar danos à pessoa. E último, Sealing, se eu colocar, se eu passar a concentração IPPM acima desse valor, eu vou gerar sérios danos aos funcionários, às pessoas que estiverem no local. Com isso, nós utilizamos, então, detectores de gases tóxicos, portáteis fixos, a maioria, basicamente, é eletroquímico, e eles geram os sinais 4 a 20, Modbus, Fondation Feedbus, Profbus, Heart, Wireless. São somente esses equipamentos que geram esse tipo de sinal? Não, não. Basicamente, todos os fabricantes vão ter alguma coisa similar, principalmente na questão 4 a 20. Falei do primeiro risco, que é a intoxicação. O segundo risco, explosão e incêndio. Até traído do fogo. Todo mundo está bem, habituado, conhece bem isso. Então, vou fazer a pergunta. Quem conhece, por favor, levanta a mão. Detede e fala, por favor, pode levantar a mão, sim, mesmo. É um mordo. Antigamente, o pessoal falava muito em triângulo do fogo. O que era isso? Eu tinha o compoente, o oxigênio, tinha combustível, aquilo que eu vou queimar, calor, a ignição para iniciar o processo. Porém, não era mencionado essa reação em cadeia. O que isso impacta? O triângulo do fogo, por si só, não se sustenta. Por quê? A reação do fogo é uma reação inicialmente endotérmica, ou seja, ela recebe calor para iniciar. Depois ela se torna exotérmica, ela libera calor. Se eu não pegar parte desse calor, o endotérmico, e realimentar o fogo, ele por si só se apagaria. Então, eu preciso dar reação em cadeia, tornando o triângulo um tetraélico. Limites de explosividade. Bom, eu tenho gases que são explosivos, mas em qualquer concentração ele vai ser explosivo? Não, eu tenho os limites de explosividade. Então, os detectores de gás vão trabalhar basicamente nesse ponto aqui, o estelacobre. Por quê? Por que eu trabalho com a faixa de explosividade? Quando você chegou aqui, a mistura já está numa posição estequiométrica, de forma que a quantidade de oxigênio, a quantidade de combustível, se você gerar uma emissão, vai explodir. Então, isso trabalha aqui, antes de alcançar essa mistura. E, se eu chegar aqui em cima, numa mistura rica, eu vou ter um outro problema. Vou ter um problema de intoxicação. Por quê? Vai começar a faltar o oxigênio. Como medir isso? Detectores de gases inflamáveis. Basicamente, são fixos, como já foi bem explanado, catalítico, infravermelho, ultrassônico, uma outra tecnologia que também vem bem forte com esse tipo de detecção. E eles também geram os mesmos sinais. Bom, além da detecção do gás que pode explodir, eu também posso fazer a detecção de R. Não vou me estender, nós tivéssemos uma palestra excelente, que foi muito bem detalhada isso. Então, rapidamente, ultravioleta, infravermelho, luz visível, combinação desses tipos de tecnologia. E, reforçando o que já foi dito, não existe uma tecnologia melhor que a outra. Depende de como você, para a emprega, ela vai funcionar melhor do que a outra. Aqui o gráfico, como já foi explanado, o que os detentores vão medir, muitas vezes, não é a chama tal qual nós a vemos, e sim o que ela vai gerar de ondas eletromagnéticas. Então, com base nisso, avaliado os pontos de infravermelho, de ultravioleta, luz visível, para determinar se há que sim ou não. Além dos detentores de chama e de gás, nós também podemos combinar os detentores de fumaça. Dependendo do processo, não é adequado. Por quê? Se eu tiver um processo com muita poeira, se eu tiver um processo com vapor, ele pode gerar um fosso alarme. Existem formas de se mitigar isso. Detector de chama, que faz dois tipos de avaliação de inflexão da luz. Não sei se vocês conhecem como função do detector de chama. Basicamente, ele tem um emissor de luz, infravermelho, e um receptor. Se for linear, um emissor e um receptor do outro lado. Então, se tiver fumaça pelo caminho, a luz muda a sua trajetória, tira menos luz no receptor. Então, é similar, porém, eles estão posicionados 90 graus. Então, ele mete luz. Se começar a entrar fumaça, ele vai mudar a trajetória da luz para chegar no refletor. Detecção por aspiração. Também é muito similar, porém, você já começa a trabalhar com tecnologias mais avançadas, como a avaliação por CCM. Então, você faz uma fotografia do que está entrando lá dentro, faz uma avaliação do que está entrando, para saber se aquilo é uma partícula de fumaça ou ele. Então, você consegue ter algo mais avançado. Detetores de temperatura. Além da detecção de chama e detecção de fumaça, também é uma forma de identificar se teve um princípio de ensino. Aí, diversos formatos, tamanhos, funcionalidades. Então, vou entrar muito nesse, desculpa que não é o principal motivo da nossa apresentação. Detectores de fumaça, detetores de chama, detetores de temperatura. Mas, em um detector, esse sim, é muito eficiente. Esse detector, ele, geralmente, não erra. E esse detector, cada um de vocês é um. Vai ser um tipo de detector de incêndio. E por que eu estou colocando um acionador manual? Essa é a nossa interface. Para mandar essa informação para um sistema de detecção de chama e gás. Aí, as mais variáveis, formas, cores, tipos de acionamento. Gostaria só de, bem rapidamente, não querendo estender, falar um pouco do detetor de um acionador específico. Que é do vidro. Que, não, eu, sujeito, segundo trabalho, eu não recomendo. Por quê? Porque ele tem vidro. Então, na hora que você for acionar, você, se não tiver um martelo, que o pessoal, geralmente, tira do acionador e leva, para ser chaveiro, lá na casa do interior. Então, você fica com esse problema. Quais seriam os melhores? Circulização e duplação. Existem vários no mercado, de diversas formas. Ações doas de vidro, ou e fria, sempre que você tiver essa demanda, tentem fugir dele. Ok. Identifiquei que há gás, identifiquei que há incêndio. O que eu posso fazer com isso? O primeiro ponto é que eu tenho que avisar as pessoas cerdas. Quem? Preciso avisar o meu centro de comando. Preciso avisar bombeiro civil, brigada de incêndio, bombeiros. Preciso avisar as pessoas que estão no local para sair, como já foi dito anteriormente, muito, e enalteço isso, que, se há uma, há uma explosão, o que você pode fazer é, tira as pessoas. Então, você manda essa informação, seja a mensagem sonora, ou a mensagem de voz. O que mais que eu posso fazer? Ah, eu comecei, é um princípio de incêndio, eu posso entrar com esse sistema de nuvem, aqui mostrando o tanque, por exemplo, quando você está resfriando o tanque, antes que você tenha um dano mais severo. Sistema de espuma, onde eu já tive, eu conheci o incêndio fósforo, em combater com espuma. Oothermist, oothermist, ele é muito parecido com o antinúvel, porém, eu não jogo somente água, eu nebulizo a água, eu transformo ela em pequenas rodículas, como se ela ficasse, que nasce uma nuvem, ela vem descendo e vem resfriando, e apagando o sistema, e apagando o incêndio de cima. E, por último, de mitigação, a parte de combate com gases. Diversos tipos de gases, Provec, FM200, Ecaro, CO2, Energia, Carbonite. Estou usando os nomes comerciais desses gases, porque é mais fácil o que vocês vão encontrar. Se você digitar lá, gás fulmetado, FN, você vai inevitavelmente, olha, o gás que você está procurando é esse cara aqui. ou esse aqui. Bom, falando rapidamente, sobre, como detectar, o que medir, o que realmente é importante. Aí, entra, vou começar a elaboração do ponto que eu gostaria que vocês pensassem. o que que eu faço com essa informação? Vou mostrar os equipamentos fantásticos, tem outras, outras fabricantes aqui, também tem detectores de gás e de chama fantásticos. e, eu, muitas vezes, nesses sete, para oito anos, visitando as mais diversas indústrias, eu encontro algo assim, um PLC generalista. o que é um PLC generalista? É um PLC que controla o processo. É um PLC que faz tudo. Então, eu vou pegar esse equipamento, um detetor de gás, que trabalha com PPM, que tem toda uma lógica de proteção patrimonial, proteção à vida, e vou ligar um PLC que aceita qualquer tipo de lógica. Até uma lógica que eu posso ter algo similar a isso. Eu visitei uma planta recentemente que eles tiveram esse problema. Ligaram um PLC generalista. Eu estou usando aqui como exemplo, o cara não não teve nenhuma treta com um dos meus colegas aqui de concorrentes. e foi justamente isso que aconteceu. No momento do teste, a rotina do teste consistia em ciclar, testar os relés. Ele partia o relé para ver se a série estava funcionando. Como a pessoa que lamentou não se atentou a isso, jogou espuma dentro de uma planta de proteção de valores e basicamente colou todas as células no cofre. Acho que ele ficou e ele estava meio grave quando isso aconteceu. Então, o PLC generalista, assim por qualquer lógica, apresenta o baixo composteiro. Nossa, você está falando que o PLC que você está apresentando tem baixo composteis? Para o mercado industrial, sim. Por quê? Esse aqui é um PLC de controle de ar-condicionado. Se eu ligar esse PLC novo controlando o ar-condicionado nessa sala, desliguei por alguns minutos esse PLC. O máximo que aconteceu é que esses caras um pouco bravos porque o ar esquirtou. Se eu desligar isso dentro de uma plataforma, Deus pai, não quero estar por perto e nem quero ver como vai ser notícia do jornal nacional. E eu já vi algumas plantas, algo pesado que tinha, não esse, mas coisas similares a isso. ele é focado no controle de processo. Então, eu tenho uma máquina rotativa que está lá puxando boa parte do processamento dele e ele tem que estar avaliando o detector que o nosso amigo apresentou agora há pouco, lá o detector aeroquímico, só que ele está usando boa parte do IDOPEG dentro de scanner vendo a máquina rotativa. Então, ele está assim, máquina rotativa e o detector estão lá, máquina rotativa e está lá, máquina rotativa, máquina rotativa, máquina, opa, pode ser tarde demais. Então, mesmo o melhor dos detetores pode não ser eficiente se você não tiver equipamento que pode parar para apoiar isso. Ele vai estar focado em quê? E olhar a pressão, vazão, nível, temperatura, e os inerentes ao processo. e onde que eu aplico esse tipo de equipamento? Aplico em indústrias, só que eu também aplico a prédios, multi-sites, sistema de ar-condicionado, sistema de farmácia, sistema da rede. cara, eu vou por isso dentro de uma planta industrial alto risco, eu já vi muito disso. O painel de incêndio, de novo, estou usando uma marca da Bono para não não ter nenhuma imagem de nenhum competidor, mas eu já vi muito disso, tanto da, até mesmo da minha marca, onde você pega um detector de hidrogênio, já foi citado em questão de submarino, você liga nesse cara aqui. Ele já tem uma vantagem, primeiro, ele já tem uma lógica direcionada à parte de incêndio, à parte de proteção. Porém, ele ainda apresenta uma baixa Albus 3 perto do que seria necessário. Vou citar um exemplo. Como é que eu vou ligar o detector de hidrogênio nesse painel? Vou pegar o módulo 420, vou ligar o laço, vou pôr esses laços dentro do painel, em formato sanduíche. Ligo todo o nome. Isso é uma especificidade desse painel? Boa parte, se eu quiser dizer, todos os painéis de incêndio utilizam a mesma forma de ligar cartões de laço, sanduíche. 1, 2, 3, 4, 5. Deu problema no módulo 1, você perde tudo. Inclusive, aquele detetor de hidrogênio que você não pode produzir o tempero. E variáveis que geralmente ele utiliza? O desconecimento, fumaça, temperatura. Ah, ele tem lá uma variável 4 a 20 para avaliar? Tem. se a pessoa que está implementando não sabe o que fazer com essa variável, ele vai ser medinado. Tem um detetor de hidrogênio que vai me dizer de 4 a 20 qual é o ponto que eu preciso entrar com o que é alarme, quando que eu preciso entrar com o alarme mesmo. O detetor vai saber. E o painel vai saber? ele vai alarmar? Muito provavelmente não. E, de novo, aplicado em indústrias, prédios. Se eu uso esse equipamento de prédio, ele mantém talvez a robustez necessária. Outro exemplo de robustez, redundância. Geralmente painéis de incêndio não tem redundância de nada. Basicamente ele tem só redundância de alimentação. Banco de baterias, e a fonte? Se a fonte parar, a bateria mantém. Mas, isso mesmo não é a redundância da fonte. Se a fonte ela parar, ela para o carregador e a bateria. CPU, se a CPU parar, ela para tudo. Ah, mas tem algumas formas de tentar mitigar isso. Sim, mas ainda não é uma redundância. Average Shutdown. esse já seriam um sistema muito melhor, muito mais aplicável à parte de proteção. À parte de proteção, por quê? Ele já é um sistema dedicado à segurança do processo. Então, ele já vai, quem conceber isso, já vai ter a formação. T.O.V., vai trabalhar com o equipamento C1, C2, C2, C3 de forma a garantir a mente que ele invade o processo. Tem alta postriz, modularidade, saque a quente, já permite você ter, realmente, uma garantia maior do sistema pontivo funcionário. só que ele tem o seguinte, ele é para o processo. O que ele fica monitorando? Pressão, vazão, nível, temperatura. Ele foca na proteção do processo. Então, eu tenho o meu SDCD, meu PLC, controlando o meu sistema. Se o meu PLC, ele perde o controle, temperatura passou, o nível saiu, a vazão está fora do range, esse equipamento vai atuar. Mas a parte do vazamento de gás, ele trata, mas se a pessoa que implementou não tomar alguns de meus cuidados, você pode tratar errado. Um exemplo, o que eu faço com aquela informação de PP que eu falei logo no começo? Do sinal de V para mim modo plus, o que realmente é crítico, o que realmente é alarga ou não? Pelo menos, esse equipamento já é fortemente aplicado a indústrias. Então, o último equipamento que eu queria mostrar é um sistema dedicado a xerigás. esse equipamento que eu estou mostrando, diversos fabricantes estão aqui presentes, tem esse tipo de solução, o que ele vai trazer de vantagem em relação a tudo que eu apresentei de controladores até agora? primeiro, ele tem a CPU redundante que tem os PLCs e que tem o airshot dial. Ele vai ter redundância que PLCs e sistema de airshot dial vai ter. Ele já tem a parte de comunicação com os detentores de fumaça, detentores de temperatura, são dois manuais bem interessáveis. Então, eu não preciso colocar um airshot dial mais um painel de incêndio. Um equipamento desse eu não consigo cobrir tudo. E aí, o seguinte, ah, mas com o sistema de incêndio, o painel de incêndio mais o PLC eu também consigo cobrir. Só que você tem que criar lógicas, mapas modbus, mapas OPC para trafegar informação de um lado para o outro. Isso, um mapa modbus mal implementado é o caos. Qual que é o foco? Esse aqui é o principal diferencial em relação à emergentidade. Qual é o foco dele? BPM, limite de explosividade. Então, ele trata especificamente de fogo e gás. Ah, mas ele faz o trip da planta? Sim, ele pode fazer o trip, pode trabalhar com o PLC, com o SDCD, com o Emmer Shutdown, com o painel de incêndio. Só que, quando eu tenho uma aplicação que vai requerer tudo isso, esse equipamento já vai fazer tudo embarcado. De novo, estou mostrando um equipamento na rua, chamado HS-81, e outros fabricantes que estão aqui presentes também têm soluções similares. Então, essa é onde eu queria chegar para o final com a minha pergunta. por que tantas vezes ainda encontro PLCs, painéis de incêndio fazendo um monitoramento da parte do sistema de gás? Sendo que ele não tem todas as funcionalidades necessárias, na hora que você vai implementar um projeto, ele não vai conseguir pôr o título. Então, uma coisa que eu quero deixar com vocês pensar, essa pergunta eu não vou responder, essa fica para vocês e estou ouvindo, já estou ouvindo, agora eu tenho para perguntas.